Carlos Ghosn, o homem que foi considerado uma estrela do setor automóvel, diz-se vítima de um complô e traição que levaram à sua prisão. Numa entrevista a partir do Centro de Detenção de Tóquio, onde o ex-presidente da Aliança Renault-Nissan Mitsubishi, a guarda-julgamento, fez as declarações polémicas e apontou culpados. Revelou que os executivos da Nissan, que se opunham a uma maior integração com a Renault, orquestraram tudo. Alega que discutiu os planos com Hiro Tosekawa, presidente executivo da Nissan, para integrar as empresas e que este se opôs ao envolvimento do presidente da Mitsubishi Motors nas negociações. Tudo aconteceu, diz Ghosn, em setembro, dois meses antes de ser preso. Detido a 19 de novembro, é acusado de ocultar alegadas compensações económicas acordadas com a Nissan e de se servir da empresa para cobrir perdas financeiras pessoais. A estação de televisão NHK noticiou, entretanto, que Hiro Tosekawa conta falar com o novo presidente da Renault à margem de um encontro da Aliança na Holanda. Obrigado. Obrigado.